Gantinho vai tratar a passe, a Rony perdeu, recupera Everton, revira de Fornari, bateu, golaço! Golaço! É do Flamengo! Na apopiada, a bola sobrou, Everton Ribeiro chegou, chegando, empateu, um petardo, entre caixa e a trave, com o Domingão! Everton, Everton, Everton Ribeiro, número 7, um petardo, uma cacetada no canto esquerdo do Oricastro! 39 minutos, dá uma posição, olha o escanteio batido, uma tocada de cabeça de Gustavo Henrique, mergulhou! Gool! É do Flamengo! Gustavo Henrique, cabeça número 2, subiu inteiro, o escanteio batido, Gustavo Henrique cabeceou no segundo pau ali, Cássio, ainda tentou subir, ele tirou o fata, ele mandou no fundo do gol, é gol do Domingo! Lá vem para a grande área, carregou, chegou lá dentro, cruzou o Bruno Henrique, toca de cabeça! Gool! É do Flamengo! É do Mengão! Bruno, 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 Bruno Henrique, camisa 27! Gabigol cruzou o Bruno Henrique, livre de cabeça, em ritmo de treino, hein? Flamengo 3x0, essa já foi! Já lá dentro, tomou distância, Aral se movimenta, tenta chamar a cobertura, vai, vem, levantou, Xaviás tentou subir, subiu, Bruno vier na pasta, bora, voltou de longe, apontou, bateu de longe, e é outra chance, não bate, gol do Corinthians! Vitinho de longe pegando o rebote, acertou a bomba! Ela sobrou no rebote, o Vitinho chutou, a bola tocou na cabeça do jogador do Flamengo e foi para o fundo no gol! Vitinho de fora da área, bate para fazer o gol corintiano, diminuindo no finalzinho! Essa já foi, Diego já era, dando a ele, Vitinho, número 43! Vitinho de longe! 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 Vitinho de longe!